Eu não posso ficar aqui muito assim, muito não. Tô com muita mulher em volta de mim, quando eu tô com minha mulher ali. Ah, tu é a lourinha? Essa aqui, né? Essa aqui, esse é seu namorado? Não. Ela ambeou até uns beijos pra ficar mais molhadinho nela. Você viu que ela fez isso? Será que pode passar uma cantada? Faça uma cantada nela, vai. Fala, rapaziada do meu canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo de canal. Chega, se inscreve, ative as notificações, porque hoje tem Baile do Fera, o retorno. Atue com o melhor do rap, do trap, MC pose, sensação do momento. E um dos maiores MCs do Brasil, que sá do mundo, MC Sassi. Vem comigo, se inscreve, porque começa agora. Baile do Fera. Você achou que você é loiro? Não, né? Não, é claro que não, só o pelo, né? Só o cabelo mesmo, né? Só o pelo. Eu tava passando ali, o que você falou comigo? Tomar uma mulher pra mim. A missão é um pouco difícil, você sabe, né? Isso é difícil. A lata não agrada tanto, né? É, isso mesmo. A maior divindade do ser humano é aceitar que é feio. A primeira coisa que nós vamos saber, foi água oxigenada ou foi tinta? Foi tinta. Ah, então já tá bom, né? Já tá bom, hein? O cordão é de ouro ou é banhado? É banhado. Negócio de moeda antiga? É moeda antiga. Resumindo, falsificado. Isso. É a mesma coisa, né? A mesma coisa, a mesma igual. Você tá redando pra lá, vem pra cá. É vergonha. Peraí, só um pouquinho, como é que é? Você é uma mulher pra passar cantada dessa aqui mesmo? Você é bom de cantada? Não, ele quer passar cantada nela. Que isso que der, é? Peraí, como é que é? Conhece ele? Não. Pega na mão da boca. Pergunta o nome dela. Qual é o seu nome? Chiara. Severic. Peraí, peraí, peraí. Tá emocionada? Não, tô não. Por que que do nada você apareceu aqui? Eu gosto de ser entrevistada. Então fala lá, seguidores. Olá, seguidores. Me sigam. Me sigam no meu Instagram, IAR360. Coiteira, né? Nossa, meu Deus. Deve ser ruim pegar umas meias assim. Nossa, meu Deus. Não, vai querer ou não? Não, não. Não? O que é isso? Peraí, vem cá, vem cá. Quem quer ficar com você aqui? O que aconteceu? Ele te deu fora? Ele me... Não, eu nem queria ficar com ele. Peraí, quem deu fora? Ele ou você? Eu namoro. Se eu fosse você, eu falava olhando ali na tela, que é pra esclarecer. Eu namoro, entendeu? Você que não quis ele? É. Ele já queria vir me beijando, nem perguntou meu nome. Que garoto é esse? Tá errado, né? Tá errado, não tá? Vem cá, vem cá. Fala seu nome. Aqui, Luquinha. Aqui, as mulheres estão difíceis demais, sou. Tem que falar que nós é humildes, nós é cabuloso. Vou passar pra ela, peraí. Ele tá falando o seguinte... Ah, meu namorado ali, ó, meu namorado ali, ó. Quem quer seu namorado? Ele ali, ó, meu namorado ali, o Corrigão. Ele tá beijando o outro cara. O namorado dela? O namorado dela? O namorado dela? Peraí, tem alguma coisa errada. Sabe quem é esse cara aqui? Não, não te conheço. Fala seu nome pra ela. Lucas? Iara. Gente, ele é meu eixo. É ele que tá te querendo? Esquece o eixo. Então, vou esquecer o eixo, tá. Pega na mão da moça, vai. Fala pra ela assim... Oi, Iara, tudo bem? Oi, Iara, tudo bem? Onde você mora? Onde você mora? Eu moro em BH. Se ela for pra sua casa, você pagou. Lógico. É uma morena bonita? Uai, lógico. Vamos dar uma voltinha da alegria pra ver? Voltinha da alegria. Oi, oi, oi. Tá saindo, tá, bêbada, essa mulher? Gostou do rapaz? Ele é bonito. Ela lambeou até os beijos pra ficar mais molhadinho, né? Você viu que ela fez isso? Será que pode passar uma cantada? Passa uma cantada nela, vai. O que eu preciso fazer pra ganhar um beijo seu? Não sei. Como assim, não sei? Uai. Já que ela não sabe, você mesmo sabe, né, não? Um selinho. Pega no queixo da moça. Rolou beijão. Selinho. Selinho. Oi. Tá bom, né? Tá bom, arreinado de nada, né? Não dá um agradecimento pra alguém. JB é daqui, naipa. É o melhor youtuber que tá tendo, já é? É porque só tem eu na cidade. Estamos, vem você, vem. Chega aí, chega aí. Eu, eu, eu. Vem cá, bota o óculos, bota o óculos. Isso aí, beijo, Otávio. Beijo, Otávio. O Chasmino, minha amor, agora. Você tá usando essa aí, beijo, Otávio? Beijo, Otávio. Agora é a moda hoje em dia. Já deve tá cheio de dor por aí, né? Não, dor não. Solta a panacé que eu tô ganhando mesmo até agora. Quer escolher alguém aí? Como é que é? Mas, o menino tá osso hoje em dia, tá vendo? Por quê? O que que tá acontecendo? Ninguém tá me querendo, tá ligado? Tá osso, mano. Mas fala a sua qualidade aí, vai. Não, não tem qualidade. Qualquer menino que serve pra mim que ser bonita, tem um coligante que tá ligado. O quê? Pera aí, é qualquer uma ou tem que ser bonita? Tem que ser bonita, tem que ser bonita. Que estilo assim. Fala as características da mulher da sua vida. Tem que ser morena, tem que ser morena perfeita. É. Defina morena. Tipo assim, é uma morena elegante e simpática. Que cor que é morena? O que que é isso? Uma pretinha linda, tá ligado? Ah, uma pretinha. É, ué. Aí, legal. Fala a sua mensagem pra mulher da sua vida que eu vou mostrar pra ela e trazer daqui a pouco, vai. Então, amor da minha vida, eu tô te esperando, legal? Um beijo ou um tapa? Vem cá, meu bem. Tá certo. Falei contigo. Você veio de onde? Vem de onde? De contagem. De contagem é tudo nosso. De contagem é maneiro, né? Maneiro é pra cara. É contagem ou BH, irmão? BH é tudo nosso. Mas contagem, o que que é a ver contagem? Contagem é tudo nosso, BH também. Tá bom, é tudo nosso, salve pro homem. Salve, parceiro. Vem cá, chega aí, fala. O que que você ia falar? Meio envergonhoso? Não, não. Apostou 50 a um comigo. Pegava 10, pegou uma até agora. Peraí, vem cá, vem cá, vem cá. O que que aconteceu que você apostou com ele, e aí? 50 a um se eu pegar 10, pega que eu peguei duas. Ele, ele não... Gente, ele pegou uma só, uma só. Ele não pega ninguém. Uma! É, é, exatamente o bonde da galera. Vem cá, quem é você? Você é quem? Teteu, Matheus. Olha pra cá, olha pra cá. É o que que você falou? É a tropa. Que tropa, de quê que tá falando? O que que é isso que tá falando? Tropa dos meninos da 5. 5, 5, o quê? Lá no bairro, lá na quebrada. Mas qual bairro? Parque Elizabeth, Birité, é isso mesmo. Birité? É Birité, é essa massa. Terra das abóboras, lá é isso? Hã? Lá é, negócio da abóboras? Que terra da abóboras, mano? Cê é doido? É não? Nós gastamos mais com os caras do barreiro, vem cá. Cara do barreiro? É, ou é? Você não salva os caras do barreiro? Eu sou de Birité, mas nós exportamos as notas, sô. Aí sim, tá cheio de dinheiro aí hoje. É, ou é? Mostra o papelote. Já foi, irmão. Cê acabou? Pode ir ali no canto ali, ó. Duas black, duas vulcanas. Homem é brabo, meu. É isso mesmo. Chama as meninas pra colar com você, vai. Hã? Chama as meninas pra colar com você, ó. Não, tô cansado de serrote, mano. Eu saí de Birité pra não ter serrote, só vou querer moer serrote. Melhor não, né? Tá ligado? É melhor andar com os caras, né? É isso, tamo junto. É nóis. É isso, tamo junto. Demorou. Vem cá, já fala seu nome, de onde você veio. O que que cê tá caçando aqui? Meu nome é Aris Craudo. Eu vim aqui, vi o meu mano, vi a espelha, me mandou mensagem falando que eu colo lá no Bairro Sfera hoje, eu colei aí. Do nada assim, né? É, ele falou assim, não, colo é Rael, eu falei, ó, fala Rian. Falou assim, não, vou colar em BH aí, eu falei, sem brabo, velho. Rael, de que que cê tá falando? É mesmo, meu nome é Aris Craudo, perdão, Aris Craudo. Fala aí, eu falei, qual é? Falou, tô colando em BH aí, cê vai colar lá no meu show. Quem falou? Quem? Rian SP, pô. Rian SP? É, oi. Como é que é a música dele mesmo? Porque é meu irmão, ué. Como é que é a música dele? O Rian SP? É, aquela não é assim, ó. Como é que é? É, como é que é? Ah! A culpa da Suene, culpa da Suene não é aquela? Você não é fã do cara? Você não é amigo do cara? Pô, viado. Você não sabe a música do cara? Ô, mané, porque é tipo assim. É esse tipo de amizade que afunda a carreira da gente. Eu vim dar a força pra uma amiga aqui, né, mano? Não é pra você ver. Quantas horas agora, JTB? Que hora? Pega cinco horas, JTB, acabou? Não é pra você ver, ó. Amanhã eu trabalho. Tô aqui pra acompanhar meu amigo. 1h52 da manhã. Trabalha com o que? Trabalha com o que? Eu? Eu tenho uma loja de celular. Então faz a propaganda, aproveita. Olá, meus telespectadores, tudo bem? Vamos fazer a propaganda aqui da minha loja, entendeu? Quem precisar de manutenção de celular, ou venda de celular, iPhone e tudo aí. Só colar na loja lá, niga. Eu não posso ficar aqui muito assim, muito não. Muita mulher em volta de mim, enquanto eu tô com a mulher ali. Não, filma a moezada que tá em volta dele. Filma a moezada. A mulher tá ali, ó, gravando outros povos. Tô vendo mesmo, tanto de mulher mesmo. Ah, a sua é a loirinha? É a minha mulher, eu. É mesmo? É, ela tá gravando o vídeo ali pros pessoal. Aquela ali é a sua namorada? É, ela mesmo. Vamos lá saber se é a namorada dele. Vem cá. Vem comigo aqui. Aquela ali? Essa aqui. Essa é mesmo, irmã? Essa aqui, né? Esse é seu namorado? Não. Tá, pera aí. É a entrevista da entrevista, entendeu? Tudo que você perguntar pra ela, eu vou perguntar pra ele. Vamos lá? Vamos lá. Então vai. E você, tá fazendo o que aqui hoje? Eu vim ver meu amigo em SP. Por que você tá sem copo? Porque eu fiz nada pra... Não tem 10 reais pra pagar. Tô ficando por aqui, porque a entrevista da entrevista... Eu vou entrevistar agora o cameraman, porque ninguém... Eu acho que ninguém entrevista o cameraman, né? Como é que tá sendo o seu trabalho aí? Tá legal? Tá maneiro? Tá difícil entrevistar com o pessoal em cima da Paula ali. Dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo? Dar entrevista e filmar ali? Eu tô tentando agora, nesse momento. É isso, né? Essa moça aqui é o Cabo Man? É. Ela segura o radinho. Segura o radinho? É o radinho. Fala com a moça do radinho. Vem cá, você é a moça do radinho? Sou. Qual que é a sua parte, além de segurar o radinho? Segurar o resto todo, né? Tudo, né? Tudo. Fazer story. Também. Fala pro pessoal pra se inscrever no canal, aquelas coisas todas. Se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho. É aquelas coisas, tudo que vocês estão acostumados a... Tudo isso, né? Tudo isso. Faz a propaganda do canal da sua chefe. Me dá aí, chefe, o cartão. Você não sabe o nome do canal? Não, sei, mas eu vou ter que mostrar, né? Ah, tem que mostrar? Então vai, faz a propaganda. Aqui, ó. Como é que é o nome do canal? Paula Ventura. Paula Fernandes. Não? Não. Ventura, né? Ventura. Se inscreva no canal, vai. Se inscreva no canal, ativa o sininho e curte, compartilha. Instagram também, dá ela aqui também. Paula Ventura. Eu sou a propaganda, vem cá, repórter. Vamos falar agora com Paula Fernandes. Ó, você faz uma pergunta pra mim ou passou uma pergunta pra você? Não, agora você vai passar uma pergunta pra mim, porque eu vou fazer a pergunta sempre. Vai lá. Oi, oi. Amor, vou só pegar meu óculos aqui, amor. O que é isso? Ele é meu amigo. Na live que chega lá em casa, nós vai, velho. Vai voltar, Karen. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei. É todo mundo que passa aqui fala que é seu namorado, né? É, porque eu não sei. Iludido. Alô lá do seu namorado. Amor, eu tô aqui. Não dá pra falar o nome, porque são vários, né? Não. Não, o que passou aqui. Ah, o que passou aqui não tá... É isso que eu tô falando. Porque eu não amorei, é um só. É, oi, é isso que eu tô falando. Entendi, ué. Declara todo o seu amor. É isso, amor, eu te amo. Tô aqui recusando todo mundo. Você tá vendo nos vídeos. Não, não tô pegando ninguém, dá tudo certo. Certo, tá vendo? Tô fiel. Tô aqui de boa. É isso, gente. Inscreve no canal e ative as notificações.